Oi pra vocês, obrigado por mais essa escuta de hoje. Vem cá, já parou pra pensar no tempo? Quem é você que me ouve agora? Que me ouve, me vê agora? Quem você é? De que tempo que você é? Eu sou do tempo que, no meu tempo não podia isso, no meu tempo não se fazia aquilo, aí eu te digo, nosso tempo é aquele em que nos atravessa nesse momento, no momento que a gente vive o nosso presente. Eu sou a Idalma Bocalon, esse é o programa Obrigado Viu, junto com o Lourenço Menezes, aqui no JJ, o nosso jornal de Jundiaí. Nosso convidado de hoje nasceu aqui em Jundiaí, já nasceu artista, autodidata, conta sua história através do tempo, decorando a pele de tantas pessoas. Eu tô falando do Margot, é, existe uma chance muito provável de você estar dizendo agora, nossa eu tenho uma tatuagem no Margot na minha pele. Ele é, tantos outros, ele e tantos outros chegaram até hoje ressignificando a ideia preconceituosa sobre tatuagem, desfazendo definições marginalizadas dessa arte e trabalhando muito pra chegar onde está. Seja bem-vindo. Obrigado. Margot, que prazer te receber. Obrigado, estar aqui com vocês. Aqui no nosso, no nosso estúdio pra bater um papo sobre a sua arte. Nossa, compartilhar essas histórias é o que eu mais gosto de fazer hoje, viu? Pode pedir o que vocês quiserem aqui que a gente vai aprofundar, hein? Uma história de, que poucos conhecem, por mais que ela tá na mídia, ela ainda é muito, com a informação muito pequena ainda, sabe? E essa explosão da tatuagem não é só Brasil, não é só Jundiaí, ela é mundial. Lá fora ela é bem, vamos colocar nos dias de hoje, né? Não lá nas tribos, Nova Zelândia, onde ela veio, né? Se evoluindo, né? A nossa sociedade, né? A nossa sociedade, né? Contemporânea. Exatamente. Estados Unidos, Japão, Japão não é mais, mas era espiritual um negócio, lá na Tailândia, lá, monges budistas fazem tatuagem, pra você ter uma ideia. Então, é outra história, eles não fazem por dinheiro, é pela energia, entre a tatuagem, aquele momento da pessoa, entre o monge e ela. É assim que rola a coisa. E aí ela entrou no mercado dessa forma aí, todo mundo entrou, passou a aderir uma tatuagem, a querer ter uma tatuagem e se for falar de tempos aí, estamos colhendo uma cultura milenar, né? Voltando para os dias de hoje, né? De 2024, nós entramos aí, uma das maiores movimentação cultural hoje, de se expor às pessoas, hoje está sendo a estética, a tatuagem. Então, em primeiro lugar, em um mundo entre bocas e ouvidos de pessoas hoje, a tatuagem. Então, um negócio bem interessante, como ela está sendo propagada, né? É impressionante. Hoje eu conheço pessoas que eu não imaginava querer ter uma tatuagem, nunca. E fez. Tem gente que entra na minha sala e fala, cara, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, cara. Eu já tatei diretor de empresa, falou, se eu falar para você que é 20 anos atrás, eu falava, não contrata a pessoa com tatuagem. E hoje eu estou aqui com você, cara. Então, assim, era tribo de tatuagem. A história vai lá atrás também. A tatuagem, aquele acabamento que existe na tatuagem hoje, a gente não adquiria ele lá atrás. Então, o que acontecia? Quem encarava essas tatuagens eram os caras que não ligavam para acabamento. E aquele negócio marcado na pele, gotejado, era lindo, era a marca dele. Hoje, a leveza, a perfeição, a parte da sepsia, que deu garantia para as pessoas chegarem até você, aí foi ampliando o público. O público viu que dava para fazer tatuagem de fato, não precisaria mais entrar. Antigamente, eles faziam tatuagem no clube quintal, há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, era desse jeito. Lá fora já existia isso de tatuagem, mas no Brasil ainda estava formando essa cultura aí de tatuagem urbana, que fala, né? E veio melhorando cada vez mais aí, então, chegou, não é chegando aí, ó. É, nem sempre, quando você, bom, quando você começou a fazer tatuagem, eu estava vendo 40 anos que você faz tatuagem. 40 anos. É que você começou... Sabe, uns 33, que eu estou no profissionalzinho, sabe? E uns 28, bem lapidado, sabe? Isso, agora me conta. Foi fácil, porque assim, a gente sabe que a sociedade, ela se transforma, né? Mas para ela se transformar, existe muita, para existir um tatuador como você hoje, que faz tatuagem em senhoras, que faz tatuagem em garotos, em donos de empresa, enfim, todas as pessoas que chegam lá de diferentes segmentos. Total, total. Essa não foi uma realidade de quem te procurava quando você começou o seu trabalho. Como que era, no início, uma pessoa tatuada andando na rua? Olha, eu tenho um tio meu, que ele tem uma tatuagem, essas bem antigas, feita na agulha, sabe? Com uma rabalinha. Eu comecei assim. Vai pôr na tinta? É, dois, três meses foi assim. Então, é, via aquela tatuagem, aquilo me pegava de um jeito, e a gente tinha medo de fazer uma tatuagem. Então, uma tatuagem que a gente tinha, geralmente, é a melhor das vezes, muitas pessoas do exército faziam, militares que se formavam no quartel, eles gostavam de marcar aquela turminha deles ali, e muitos faziam penitenciárias mesmo, né? Então, a gente olhava aquilo, a visão dela era, tipo, do mal ou coisa que não foi boa ali. Então, ficava aquele ar na situação. Eu, quando eu vi uma tatuagem pela primeira vez, foi uma cara velhinha. Até hoje, tenho vontade de desenhar ela, porque ela está na minha cabeça em detalhes, sabe? Aquela aguinha que parecia uma unvinha, a gaivotinha, o sol amarelinho e laranja lá. E eu vi aquilo, mas me deu uma energia. É tipo aquilo que você viu, eu falei pra você, mas você olha a mulher da primeira vista, o amor da primeira vista. Eu li, cara, o que é isso? Falei, como é que você fez isso, cara? Você tinha quantos anos? Tinha 12 anos. 12 anos? É, mas com 13 eu já pagava a minha dentista, viu? Já era homem, já, velho. Já era homem. Aí, ele falou, teu amigo do meu irmão que fez isso daí. Falei, cara, que coisa mais linda. Tem um detalhe, bem nessa fasezinha aí, teve uma novela que foi, depois de ver a sequência, Sol de Verão, o Nando, a personagem Nando, Antônio Gomes, não lembro o nome desse ator aí, que era o Galanzão da Rede Globo. Ele tinha um sol amarelo e uma daivota. Eu sei o que ele chama. Ele é morrido, ele tem o cabelo escuro. Isso mesmo. Não era Antônio Gomes? Agora eu não lembro. Eu não lembro também. Ali, foi assim, uma abertura para a mídia sobre tatuagem. Foi uma visão que a turma estava tendo. Oh, não, cara, tatuagem. Fui bem nessa fasezinha que eu percebi que o negócio estava pegando, onde eu me apaixonei por tatuagem. Mas esse tio meu, que ele já tem essa tatuagem, eu já era apaixonado por aquele. Ele olhava, falei, cara, tem um aiz de ouro na perna? Tem até hoje, tá vivo aí. E um menininho gêmeos aqui. E um dia ele me contou que o gêmeos, ele trabalhou na Volkswagen, teve tanta lembrança na Volkswagen. Um dia ele olhou os dois menininhos gêmeos, que eles seguem os gêmeos, de mão dada, e falou, vou transformar isso aqui no W da Volkswagen. E meu filho é o gêmeos e o W da Volkswagen, é o que marcou na vida dele, fez aquilo. E aquilo ficava na minha cabeça. Aí quando eu... Como que faz isso daí? Aí pega uma agulha de missão de costura, amarra linha, molha no nanquim lá e pula na pele. É assim que ele fez? Pois é, ah, cheguei em casa, já mandei essa bolinha aqui, ó. Foi sua primeira? Era uma estrelinha de seis pontas de Davi, porque eu andava muito na bicicleta pra rua, e os caras falavam, ó, você segue a estrelinha de Davi, você não vai se perder. E eu tinha isso na cabeça, que eu usava na náutica, né, na parque aérea, eu usava muito ela. Aí eu mandei as seis pontas na sequência. Quando eu fui picando e limpando, que eu vi que aquilo funcionava mesmo, mas era uma adrenalina. Você não tem noção. Hoje eu consigo... Acabou essa adrenalina, mas era uma adrenalina de tremedeira, de passar mal por aquilo, de medo. Não, mãe, mas o meu maior medo. Era uma coisa muito proibida, né? Era aquela cultura de pintar pele, aquilo me pegava por dentro, assim, de suspirar mesmo. Hora que eu limpei, eu vi que não saía, nossa, meu Deus do céu, eu era um menino que via sem camiseta do inteiro. Só pra mostrar a tatuagem? Não, eu vivia, depois que eu fiz, eu não... Ah, entendi. Ah, entendi. Porque daí as pessoas iam ver, só a camiseta, e a mãe... Por que que você não tá tirando essa camisa, menina? Sabe com algum problema? Eu falei assim, não, não é nada, mãe. Aí passou uns dias, eu falei assim... Passou uns 15 dias, saiu aquela pelinha, não passava nada, né? E tava lá a estrelinha. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, olha o que eu fiz. Ah, meu, o que você fez? Mas você fez muito pequenininha. Ela falou, você veio... Eu falei, sério, mãe, nossa, aqui a camiseta, agora eu vou mostrar pra todo mundo. Minha mãe aprovou. Aprovou. Essa cultura de pintar pele era o que me pegava. Aí eu cheguei na escola, um amigo meu viu. Aí eu falei, ó, você pega três agulhas, coloca a linha... Bota pra frente a informação. No dia seguinte chegaram, tudo machucado. Um furou e puxou. O outro escreveu 666 aqui, ó, tudo feio. Ozzy, cara, bandiola. Ozzy aqui. Aí os caras falaram, sei lá, se ficou legal. É, passaram os dez dias, tudo claros, bagunçado e mestrelinha radiante. Bem pentinha, né? Aí eu sabia fazer aquilo. Olha as coisas, gente. Aí eu falei assim, ó, me dá agulha que eu vou fazer por você. Aí, com a agulhinha na escola, já fiz uns treco, aí peguei mais um lá e mais outro lá. Só que eu desenhava muito, na época, em caderno, contra a capa de aderno. E o resultado disso, você não sofreu? Quando descobriram que você estava desenhando nos seus amigos na escola. Não, aquilo não passava na cabeça. Eu sempre, a turma estava pensando aqui, eu estava pensando lá. Não sabia de consequência, eu nunca pensei em nada. Eu só queria explorar aquele mundo lá, explorar aquilo, explorar aquilo. E aí, um brother meu falou assim, ó, o cara lá no cemitério dos IP, lá tem um cara lá que está vendo uma tatuagem lá com um motorzinho. E a agulha vai pra frente e pra trás. Eu falei, caramba, cara. Isso um professor meu que eu já estava ali, já escolhe, falou assim, cara, na Alemanha, uma vez eu fui pra lá, tinha um cara com um motorzinho. Que a agulha vai pra frente e pra trás, assim, ó. E eu falei, caramba, não é na mão. Mas, eu tentei achar o cara lá, não achei o cara que eu tinha me falado. Voltei pra casa, peguei um motorzinho, eu tenho até um painel lá de toda a história. Tudo que eu fiz desde a primeira agulha, estava guardado até hoje. Não indica que você inventou um motorzinho. Eu fiz um painel, fiz tudo. Eu peguei um motorzinho, coloquei um bico de lapiseira, fechei com durepokes, peguei uma agulha de costura, um araminho, fiz uma bielinha. Caramba, Margot! Você fez seu próprio instrumento de trabalho. Peguei um conta-gota, pinguei na pontinha, cheguei na rua, moçada, jogando bet lá, né, jogava muito bet na rua. Ah, eu jogava betes. Era lá no Paraná, era betes. É betes, era muito bete. Ah, não, Jundia, é bete. A gente meteu um S no Bex. O que é bete? É taco, jogar taco. Ah, tá. A moçada suada, olha, eu era top, hein. O meu era de raiz e bambu. Eu era a menina e escolhida antes. Olha. Essa é uma das coisas que eu me orgulho. Mas você sabia que o melhor taco é o de bambu, né? É o bambu e a raizinha. A raiz dele é pesada e o bambu é leve. É, isso é verdade. Então você vai... Nossa, era só telhado de casa, nego subindo em cima. Era assim mesmo. Era desse jeito. E quando perdi a bolinha? Que não tinha dinheiro pra comprar outra. Imagina. Imagina, a gente invadia terrenos assim com cachorros bravíssimos pra resgatar a bolinha. Porque ou era aquilo ou o encerramento da brincadeira. Exatamente. Aí eu cheguei na rua e falei, moçada, fiz uma maquininha. Os caras já sabiam o que estavam fazendo. Ela tá pronta. Tá pronta. Quem vai fazer primeiro? Os caras... Aquela puta discussão, né? Seus primeiros clientes. Aí chega um brother meu, Daniel, o Nel. Ele veio, só quem não vai acreditar. Ele fez um tubarãozinho na perna. Na área de casa. Senta aí, senta aí. E aquele conta agulha, espirrava a tinta pra todo lado e fizemos um tubarãozinho. Aí no outro dia eu chamei um rapaz, também não deu muito certo, espirrava a tinta. Peguei a agulha normal, continuei na agulha normal. Finalizei na agulha normal. Tobias! Oi! Tudo bem? Seja, fica à vontade aqui na nossa gravação. Tá à vontade? Agora vem aqui. Agora vem. Participa. Oi, Tobias! Oi, Tobias! Olá, 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 olá. Beleza! Seja bem-vindo. Imagina! Se quiser puxar uma cadeira aqui, ó. A gente, participa com a gente. Tá contando os primeiros clientes dele, quem foram. Os amigos da rua. Os amigos, né? Os amigos, lógico. Os amigos eram os cobai. Amiga pra isso, né? Os amigos que conheciam, que confiavam. Vambora! Mas, ó, antes disso, eu entalhava em madeira. Nos entalhava maravilhoso. A moçada já sabia que eu era caprichoso em tudo, sabe? Então eu ia lá e confiava, né? E o tubarãozinho deve estar lá. Tá lá até hoje. Ele não tira, ele não cobre. Ele fala pra todo mundo. Uma das primeiras tatuagens de Margot aqui, ó. Eu voltei na garagem lá. Aí pega mais um, tenta, tenta. Até que um amigo meu descobre o endereço desse. Chamava Guerman. Guerman. Descobre o endereço dele lá nos livros IP lá. Cheguei lá, dou de cara lá com o cabelão tigelão. Cara meio surpição. Chegamos lá e eu olhei. Lá tava numa garaginha. Ele, aê, bro. Eu plego pra tudo bem em casa. Você faz tatuagem fácil? E você tinha quantos anos? Tinha 12 e meio pra 13 ali. Caramba! Você é precoce! 14 anos eu ia, eu ia, eu ia papai ali. E aí você já entalhava? Já consertava a bicicleta, a mobilete? Já tinha na feira do artesanato aqui com 20 quadros. E não vendi nenhum. Fiquei mó triste. Todo mundo gostava e não vendia. Depois essa história vai longe também. Mas depois fez sucesso esses quadros aí. Aí numa dessa daí... O Picasso passou por isso também. O Picasso passou por isso também. De ninguém querer a arte dele. Aí eu voltei lá no outro dia e o rapaz tava tatuando aquele monte de gente lá sentado na garagem do cara. O cara com uma espuminha na garagem. Com a perninha cruzadinha lá com o motorzinho. Nossa, ali eu já... Minha mente já foi fotografando o motorzinho. Como é que esse motorzinho... Como é que ele fez isso? Tá, 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 tá. Aí passou uns 10 dias. Eu falei assim, vou lá fazer uma tatuagem com esse cara aí. Não deu certo. E com medo. Peguei e renovei o meu motorzinho parecido com o dele. Confiava mais em você, né? Já peguei o alumíniozinho dobradinho. Já caprichei no motorzinho. E eu peguei o motorzinho de carrinho de autorama. Ele era muito veloz. O dele era um motorzinho de tape. E eu escutava só... Bem de levinho. E ali eu falei assim, não, vou colocar algo mais rápido. E eu coloquei o motorzinho de autorama. Travei lá com duro epóxico, bonitinho. Essas maquininhas tá tudo lá no meu mural. Caramba! Tá tudo lá até hoje. Você guardou esse material? Mudo. Eu fiz um mural. Eu fiz um mural com tudo isso. Aí nessa maquina... Tá na minha parte sagrada, não sei que lugar lá. Mas tem uma história dessa parte lá também. Joguei a agulha pra frente e pra trás. Já não tinha mais conta gota. Porque eu vi que ele só molhava e trazia. E eu falava assim, moço, como que a tinta fica? Ele falou, ah, fica só na pontinha aqui, ó. Você não tem nada aqui? Ele falou, não. É um tubo e uma agulha passando. E a gota fica alojada ali. É igual uma tinta nanquim. A caneta nanquim. Falei, cara, que curioso. Até a maquininha... Nossa! Aí já foi um avanço. Já saiu a primeira tatuagem. Aí a fila? Não. Já os bloggers já querendo. Aquilo foi aumentando. Aí um belo dia eu falei assim, eu vou lá fazer a tatuagem com ele lá. Agora eu quero ver ele tatuando eu. Eu fiz esse dragão na espada aqui, ó. É onde o dragão evolui. Queria asa e voa quando a gente se evolui. Mas que eu malemário tava sendo do berço, né? Coitada. Essa tatuagem é daquele tempo? Essa tatuagem é desse cara. Eu retoquei ela uns trinta anos atrás. Mas era dele. Feita de nanquim de papelaria, ó. Isso aqui, ó. Aí isso aqui, ó. Ele pegava a sua pele, assim. Ele virava assim, ó. Ali eu já tremia de medo olhando aquilo lá. Aqueles montes de pinga. Os caras tomando umas cachaça ali. Os caras, bebe aí, carinha. Tá com medo? Eu falei, não, eu tô bem. Eu tô bem. Doze anos. Aí o cara passando aquela máquina de voltar. Ele pingava a sangue. Ele comprimia. Hoje a minha tatuagem não saiu uma coisa de sangue. Nem plasma. Fica seca. Só pra você entender da agressão que era isso. Não era pra qualquer um, né? Olha, bro. Vai ali na torneirinha ali. Dá uma lavada aí. Aí naquela torneira de garagem. Lavar a garagem, né? Cheguei assim na torneira. Tinha mata aí na torneira. Eu sou capricho. Eu trabalho... A minha chácara aqui eu cuido ao extremo. Eu vi aquela... Não, você cuida disso também. Meu Deus. Meu Deus. Deixa pra lá. Vamos na tatuagem. Te juro que perdeu. Cada hora saiu uma coisa diferente. Arranquei o mato ali pra deixar tudo limpinho. O cara, ô, bro, vai logo. Eu falei, eu tô dando um talento aqui, cara. Eu sempre fui organizar nessas partes, sabe? Tudo certo. É muito feio o negócio. A hora que eu comecei a lavar assim, ó. Eu vi na calçada, assim, no cimento. Um negócio vermelho, enferrujado, assim, estranho, sabe? O que será que é isso, né, cara? A torneirinha, assim, de joelho no chão lavando. Quando eu olhei, o meu sangue, assim, do mesmo caminho do ferrujo. Era sangue de pessoas que passavam por ali. Todo mundo lavava ali. Nossa, ali eu assustei. Eu falei assim, meu, se minha mãe descobrir onde eu tô, ela me mata, cara. Aí eu voltei lá. O cara, senta aqui. Dobrou de novo e mais. Retocou. Fazer um negocinho desse aqui. Você ficava cinco, seis horas ali na mão do cara. Era terrível. Nossa, imagina. Isso aqui ficou quatro, cinco dias, assim, ó. Inchado. Doendo. Hoje, a pessoa sente um dia de ardência. Ela é muito suave. Faz queimaduras do sol. Bem suave. Outro dia, ela nem parece a efeito da toagem, sabe? E é comadinha. Toda a instrução. Não passava nada. Isso aqui virou um cascão, igual de coagulação de sangue em cima. Você grava? Virou um cascão de, tipo, ralado de moto. Aí não dá pra encarar a tatuagem assim, né? Saiu uns cascão. Mas eu acho que até hoje muita gente tem. Não, sai a pata do dragão na casca. Você fala assim, nossa, uma pata. Nossa, é a cabeça do dragão. Aí foi aparecendo a tatuagem, né? Mas assim, era tanto... Mas ele garantiu que tava lá no fundo a tinta, né? Porque judiou. Exatamente. Então, ó. E aí, pra ter uma ideia, a gente tem três camadas de pele, né? Na verdade, a primeira nossa é a epiderme, a da resistência. Aí vem a derme em três camadinhas, né? Eu tenho que colocar a tinta aqui, ó. A cinco décimo de milímetro. Tem gente que fala, é de uma a dois milímetros a tatuagem. Não é de uma a dois, você vai pegar pesado. É cinco décimo de milímetro. É relar e chegar na peneira da derme. Chegou aqui, vasos maiores, sangramento, macrófagos, maior quantidade. A tua que ele fez tá fazendo sombra aqui atrás, né? Quase. De tão fundo que ele foi. Você ia sair do outro lado. Meu Deus. E você, 12 anos. 13. 13. É. Aí, 13 pra 14 ali já. E um brother meu foi comigo. Ó, vamos fazer nós dois, hein? Beleza. Qual que você vai fazer? Ó, eu queria essa espada sua, igualzinha a sua. Falei, mas você vai fazer a mesma tatuagem que a minha? Ele falou assim, não. Então eu vou por uma pantera em cima da espada. Aí ele colocou a pantera em cima da espada. Mas saiu nós dois, contendo. Ficou aquele dia das nove da manhã, acho que às seis da tarde, né? Na garagem do cara fazendo essas tatuagens. Não acabava nunca. Não acabava mais. Aí fomos pra casa, as cascas ali. Eu já evoluí minha máquina, porque ali eu fiquei vendo ele tatuando. Já tive uma aula. Foi um laboratório pra você ali, né? Já tive uma aula boa. Já deu uma melhoradinha na minha máquina. Aí a velocidade da minha máquina, a história do motor do Autorama. Ele de alta rotação. Aí eu peguei um acelerador do Autorama. Tirei a mola e eu colocava onde eu queria. Aí eu via que ali era a belhada. Aí começou. Aí passou uns dois anos, que eu já estava a beirão de 17 anos. Estava numa loja de carro ali em frente à Brulê. Quando era Brulê, que ali é o restaurante de esquina. Lembro, que é um banco agora. Não sei o que é ali agora, um banco, né? Era oito horas da noite. Já meti o Itaú, já. Eu tinha terminado uma venda de um carro lá. E o cara era o Lelo, que era o dono. Ele falou assim, ó. A gente precisa ir embora, precisa ir embora, precisa ir embora. Eu falei assim. Eu falei, não, eu só estou resolvendo aqui. Porque está acabando, está acabando. Até hoje que eu falo que esse foi o anjo que me impulsionou para tudo isso daí. Nessa vida de encarar esse mundo da pintura na pele aí. Esse cara, ele veio do Rio de Janeiro. Foi no show de rock and roll. Tatuar lá. Dormiu. Assaltaram ele de manhã. Quando ele viu, estava sem mala, sem nada. Os caras dormiam no chão lá, no campo lá, né? Quando ele viu, tinham roubado a mala dele, as coisas de tatuagem dele. Sem dinheiro, sem nada. Ele ligou para o brother dele de São Paulo, que era tatuador. O brother dele falou assim, ó. Pega a carona aí, vem para cá que eu te ajudo. Pegou o carona no caminhãozinho baú. O cara jogou ele na traseira do caminhãozinho baú. O cara esquece de São Paulo. Quando está aí de um dia aí, lembra do cara no caminhãozinho do baú. Parou o caminhão. Ele falou assim, ó, você não vai acreditar. São Paulo está para lá, esqueci do ser aí atrás, cara. Ah, está brincando. Ele falou, ó, desce aqui, pega a carona que você volta aqui, você vai para São Paulo. Que legal. Aí o cara ficou seis horas da tarde, sete, oito. Não conseguia nada que ele fez. Vou pedir ajuda. Subiu a viagem de ar a pé. Foi a hora que ele entrou. Ele me viu. Eu olhei para a cara dele. Ele estava com o gajo cheio de tatuagem. E eu olhei aqui, já... Daquela suspirada, né? Ele falou, carinha, você não quer me ajudar? Você não quer comprar essa fivela de Harley Davidson? Você põe na cinta e tal. Eu falei, ah, cara, não interessa não, cara. Ele falou assim, ó, mas você não pode me ajudar, cara? Eu falei assim, eu fazia tatuagem. Ele contou rapidinho o que tinha acontecido. Eu falei assim, mas o que ele está, cara? O cara esqueceu no caminhão. O cara vim descer aqui, que eu estou desesperado. Tem história nesse cara que essa que é real, né? Eu falei assim, e essas tatuagens aí? Ele falou, o que eu faço, cara? Você gosta? Ele falou, eu também faço. Ele falou assim, vai tatuagem, cara? Ele falou, isso é coisa... Então, gente, isso é coisa rara nesse mundo, hein? Era coisa raríssima. Era raríssima. Era raríssima. Aí ele falou assim pra mim... Não, um tatuador, encontrar outro em Jundiaí... Você está entendendo? É verdade. Realmente. Você se entrega pra Deus, cara. Realmente é raro. É ali que você fala, não, Deus existe, tudo existe. Aí eu estava deixando de aprontar, beber menos, eu falei, eu vou entrar na linha. Aí, tinha um rapazinho que lavava carro lá, ele falou, você tem alguma tatuagem que você já fez? Aí eu falei assim, eu tenho essa daqui e tal, mas foi um amigo meu que fez, né? Eu falei, mas pega que tem um carinha que tem uma tatuagem minha. A hora que o carinha chegou, ele falou, ó, essa tatuagem aqui, eu fiz com uma maquininha com motor de autorama. Ele, cara, você tem o dom, cara. Nessa maquininha você fez isso? Você está maluca. Você é o cara da tatuagem, você tem que aprender a fazer isso. Ó, eu dou o dinheiro desse amigo meu, cara. O doutor, eu não pedi ajuda. Você vai lá, ele vai ajudar você a entrar no mercado. Você está sabendo das máquinas de tatuagem que estão entrando no Brasil? Eu falei, não sei de nada, cara. Nem sabia que existia uma tatuagem. Ele falou, olha isso aqui, cara. Eu ainda tenho um papel aqui, cara, tirou uns documentos. Ele tinha um papel de revista importada. Quanto que eu fui no Angabaú em São Paulo comprar revista importada? Porque no Brasil não tinha, né? Ali, 87, 88. A informação vinha pingando. Vinha pingando. E era caro revista, né? Revista importada só no centrão de São Paulo ali. E pra ir pra São Paulo, que eu já falei na outra entrevista, que nem pros Estados Unidos. Você tem que ser bom. Não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada. São Paulo, como é que faz? Ou então você só ia, né? Nunca mais voltou. Não, só Deus sabia. Se perdia lá. Se perdia lá. Aí numa dessa daí, foi a hora que eu... Ele abriu e estava lá. Tem um estúdio de tatuagem. Ah, o primeiro ele mostrou um velho. Tinha um velho inteiro tatuado assim, ó. Tipo, com 90 anos. Um perinho. Eu falei, cara, o cara levou a vida inteira. Por isso que ele ficou velho, né? Só pra ficar velho pra conseguir fazer tudo isso aí, né? Ele falou assim, não, cara. Vira a folha aí, cara. Na hora que eu virei, um estúdio de tatuagem no fundo. Tatum, não sei o que lá, nos Estados Unidos lá, né? Duas máquinas assim. Doze cores brilhantes, tal. Tudo em inglês lá, né? Eu falei, cara, isso aqui o que é? Ele falou, é mais uma tatuagem. Isso aqui é uma loja de tatuagem. Eu falei, não acredito, cara. Isso existe, cara. Ele falou, cara, existe, cara. Eu te dou o endereço. Você não me paga a minha passagem? Eu falei, pago. Passagem, pago janta, pago tudo. Aí eu fui lá, peguei uma grana, dei pro cara as coisas. Aí eu falei, ó, vai com Deus, cara. Ele me deu o endereço. Amanhã eu tô indo pra lá, cara. No dia seguinte, ela meia da deitura, ela paralela com a Paulista. Zarpei pra lá. Aquele dia choveu horrores. Eu andei aquela avenida inteira. Fui, voltei, não achei nada. E detalhe, viu? A hora que eu dei o dinheiro pro cara, o dono da loja viu eu dando dinheiro. Ele falou, ô, Marco, você deu dinheiro pra ladrão, cara? Você não viu os caras tudo tatuado aí, cara? Você fica dando dinheiro pra esses caras aí, cara? Eu falei assim, não, cara, ele me ajudou. Porque ajudou lá, esses caras é do mal, cara. E eu na minha ali, mas sabe quando você sente uma alma boa? Não existia nada de ruim. Não é porque ele era tudo tatuado que ele era mal. Eu vi outra coisa ali. Eu vi um negócio inspirador ali, né? Voltei e ele falou, e achou? Eu falei, não. Eu falei, é pra você. Dois dias de insônia. Ele disse, eu vou voltar pra São Paulo. Cara, eu vou achar esse lugar. Esse cara não tá mentindo, né? Peguei o trenzão, voltei pra São Paulo. Rodei aquela vinheta e vai e volta. É a três mil e pouco. O número lá, três quilômetros. Aquela vinheta, cumprida pra dedéu. E vai e volta, e vai e volta. Quando eu tava pra desistir, voltei no começo. Cheguei numa mulher, eu falava assim, vocês conhecem um negócio de tatuagem? As pessoas me diziam assim, tatuagem? Não, não conheço, não. Você conhece um negócio de tatuagem? Não, não conheço, não. Quem que ninguém ia? Olhava assim pra você, cara. Aí até que eu cheguei numa mulher que saiu numa sapataria. Falei, moça, eu tô todo mundo por causa desse número. Três mil e três e trinta e três. Ela falou assim, ah, esse número não existe não. Eu já tava ali dentro da nossa rua. Não chega esse número, ele acaba antes. Eu falei, um negócio de tatuagem. Aí eu falei, ah, olha, moço. Tá vendo essa portinha aqui no fundão? Aqui, ó. Tem um negócio de tatuagem aí. Quando eu olhei assim, tava escrito trinta e três. Acho que ele me guardou duas vezes. Um mil e trinta e três. E ficou no três mil e trinta e três. Olha que eu olhei, falei, ah, 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 tinha um leãozinho a campainha. Um grito de leão. Já era diferente. Eu tava embaixo assim, olhei pra cima, um cabeludão. Saiu assim, pois não. Nesse dia, eu tomei chuva de novo. Era uma semana de chuva. Eu tava encharcado, pingando. Eu cheguei pro cara, olhei assim, eu, cara, eu tô procurando os seis faz três dias, cara. Ele falou assim, você quer o quê? Tatuagem? Eu falei assim, mais ou menos isso. Ele falou, sobe aí. Eu falei, cara, eu tô tudo molhado. Você quer que eu mande uma toalhinha pra você aí, ô cara? Eu falei, não, então eu vou subir. A hora que abriu a porta, eu falei, tô na minha casa, né, meu? Comecei a olhar aqueles quadros que vêm dos Estados Unidos. Que, na verdade, quem ajudou a fundar esse estúdio, o Marco Leone. Eu tava entrando no Tatuil, que é um dos maiores estúdios hoje do Brasil, praticamente. Ele de São Paulo, né? Tem até em Miami. Tabei de franquia. Sérgio Pizzani, que é um puta cara maravilhoso. Pai dele, trabalhei com o pai dele há muitos anos. E eu tava subindo ali. Eu dei de cara com Cláudia Macá, que participou de vários programas na Rede Globo na época. Fred, que foi pra Itália, Sergião. Você foi na nata do negócio. Na nata do negócio. Os caras tudo tatuando. Nossa, arrepiado. O seu universo tava lindo. Eu subia, arrepio, um atrás do outro. Não é que ele ainda arrepiou, não. Cara, acho incrível quando você... Juro, cara. Acha aquilo que te faz se sentir vivo, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Todas as pessoas falam assim, como você chegou até onde chegou? Cara, eu só fiz o que eu tinha que fazer, bem feito, tatuagem. Eu falei, tudo esse progresso que vocês falam, eu não vi nada. Ele aconteceu depois de 20, 30 anos que eu descobri o que eu tinha feito lá atrás. Até então, eu só ficava viajando na tatuagem. Esse era o meu mundo. E aí veio esse reflexo aí de vocês falarem que eu sou bom, que eu sou não sei o quê. Mas nunca pensei nisso. Aí eu cheguei pro cara e falei, cara, acontece isso, você só sabe, um brother seu. Ele falou, ah, eu sei quem que é. Eu falei, então eu queria comprar minha primeira máquina. Ele falou, ó, o cara não tá aqui. Ele vai chegar e tá trazendo da Itália umas máquinas de tatuagem. Marco Leone, que é o maior fundador da tatuagem no mundo, no italiano. Ele tá trazendo, tá vindo pra cá. Ele que ajuda a gente a fazer esse estúdio. Muito lindo. É, e a gente tamo... Ele vai vir em Taldia. Taldia, beleza. Taldia, obrigado, moço. Fui embora pra casa, cheguei em casa. Aí ele falou, você vai gastar no kitzinho de tatuagem uns 2 mil cruzeiros. Eu falei, ó, minha moto vale 1.600 cruzeiros. Você tava decidindo. Imagina, uma moto, 1.600 cruzeiros, tudo que eu tinha na vida, meu trabalho, desde os 11 anos de idade. Eu trabalhei com 11 anos, eu já trabalhava. Falei, o que que eu falo? Quando meu filho tinha 11 anos, eu falei assim, como que eu trabalhava com 11? Eu não entendi nada. É um absurdo, né? Eu não entendi nada. Eu falei, meu filho é criança, hein? Como que eu fiz isso, cara? Como é que deixaram? Eu fico tentando entender até hoje isso daí. E aí, fui vender a moto, Modulinho, Jornal do Jundiaí. Modulinho. Não sei no Modulinho a moto, e a moto não ia, nem por reza brava. Nossa, Modulinho. Fui em loja de carro, ninguém comprava a moto. E chegando o dia, quando faltava dois dias, cheguei numa loja, ofereci, vou entregar qualquer dinheiro e vou tentar a sorte. O cara falou, não me interessa. Quando eu tô saindo, um cara viu, falou, o cara tá vendendo a moto? Eu falei, tô. Pô, o cara, eu preciso, eu quero 1.800. Ah, mas tá caro, hein? Eu posso chegar no 1.600, eu aceito, cara. Ele falou, não, mas eu fico com a sua moto. Aí eu vendei a moto. No dia seguinte, eu indo pra São Paulo. Pra comprar seu... Cheguei lá, chegou o cara lá. É normal. É normal. Não caiu na nossa cabeça, tá? Perfeito, tá todo mundo respirando. É almas boas, já ajudando. Margot aí! O céu está... Não está nublado. Margot aí! Está movimentando aqui, hein, Margot? Chegou o italianão lá, falando o nome do Itália, não tem nem nada. Todos os caras foram... Ah, quando eu cheguei era 9 e meia da manhã, já abri às 10 e estúdio, já errei no horário. O cara chegou lá pra 7 horas da noite. Eu fiquei o dia inteiro aguardando. O cara chega... Estava pouco ansioso também, né? O cara não chegava. Quando o cara chegou às 7 horas, bate-papo com todo mundo. E eu parecia um zero à esquerda ali. Vamos fazer um cafezinho pra gente. Não era nada ali, mó bate-papo, mó bate-papo. Aí ele perguntou... Aí eu pedi assim pro cara, né? Aí o cara olhou e falou assim, o rapaz quer comprar um kit? Ele falou assim... Pois não, filho. Eu falei em castelhano, né? Eu falei assim, quanto... Eu precisava querer comprar uma máquina tópica com você, né? Ele falou assim... Quantos tênis para gastar? Ele já falou desse jeito. Ele vem te mandando, né? Eu falei... Então, como é que funciona aí? Ele falou... Mas quantos tênis para gastar? Eu falei assim... Cara, é 1.600. Ele falou... Não, não... 2.000. 2.000. Ele falou... 1.600 não é 2.000. Eu falei assim... Então, mas não tem um acordinho com 2.600? Ele falou... Então, cara... Ele falou assim... Olha, com 2.000 eu vou te dar duas máquinas, pintura para traço, para pintura. Eu dou uma explicaçãozinha para você aqui de uma meia hora, 20 minutos, para você entender. E 12 cores. Eu falei assim... E com 1.600? 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 Eu falei assim... Mas é... Eu falei assim... Você não tira... É... 30 cruzeiro para mim poder jantar, que eu estou sem comer nada, cara. Ele... É... Eu vou ainda sem o dinheiro. Saí de lá, era 10h30 da noite, 10h. Cheguei em Jundiai, 11h30, quase meia-noite. Tinha um brother meu que era da Nike, iria para a noite perdida aí. Eu falei para ele... Cara, você está colocado na rua. Vem para cá, vai fazer tatuagem. Como assim, meu irmão? Eu estou com uma máquina. Importagem, tatuagem, tintas importadas. Você não sabe, cara, vem para cá, velho. O cara põe para lá, ele fez uma... Aquelas bombas redondas que não desejam de pica-pau com papinho. Ah, entendi. Uma bomba dessa no ar, com um duende em cima, mandando o dedo. Revolução. Foi aquela tatuagem. E foi assim, mais um pulo. Aquelas máquinas que faziam tatuagem. Eu já estava em outra vez. E com uma rapidez, né? É, depois que eu vim descobrindo que não era só pôr agulha na máquina. Não era só fazer isso. Depois de tanto rateado, de tanto laboratório, de tanto estudo em cima daquilo, eu percebi que a agulha tinha que ter um ângulo a mais para dosar menos tinta. Sabe? Tinha tudo uma técnica precisa ali para o negócio acontecer. Isso foi evoluindo. Aí, na sequência, esse cara de São Paulo, do Estudo de Tatuagem, me anunciou. Ó, vai ter o primeiro festival de tatuagem no Brasil. Até hoje eu não me enganasse. Eu sei se foi em 91, 92. Não, entre 93 e 94. 93, eu acho. Primeiro festival de tatuagem no Brasil. E o que é isso? Ó, vai lá. Vai ser um festival brasileiro. Lá vai ter tatuadores do mundo inteiro. Informação. Tudo que você imagina. Foi o melhor evento que eu já vi na minha vida. Todos os tatuadores que estão existentes no Brasil hoje. Todo mundo merecia ter ido lá nesse evento. Foi um evento espetacular. Tinha tradutor para conversar com os gringos. Mas teve muito... Aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, a nota deles transformada em tatuagem aqui, a galera não teve essa tatuagem. Era muito caro. E eles acabaram, tipo, em... Sem dólar, né? Não crescendo muito com o sucesso deles aqui. Voltaram poucos depois desse festival. Eu não vi quase mais ninguém. Vi uns gatos pingados. Mas veio os melhores estudos dos Estados Unidos, os melhores estudos da Austrália, Canadá. Estava em peso o negócio lá. Japão. Era em japonês pra ter bolha, naquelas mesas. Cara, antigão. Negócio, coisa de louco. Imagina eu ali vendo aquilo. Era uma loucura. Ali já comprei um equipamento mais evoluidinho. E foi aí que foi disparando o negócio. E hoje você tem um estúdio, um dos estúdios mais popular e importante de Júlia. E o pessoal fala, um dia o teu cara que levou a mulher dele lá pra uma queimadura bem complicada aqui que nós resolvemos pra ela, sabe, uma tatuagem. E ele falou uma coisa. Ela falou, esse final do ano aí, porque até muito, assim, feliz de ouvir aquilo. Ele falou assim, cara. Olhou pra ela e falou assim, você não tá vindo em um tatuador. Você tá vindo em um cirurgião tatuador. Ele falou, pensa em um cara que tem uma outra visão da tatuagem. Ele não tem aquela tatuagem jogada. Ei, beleza, vambora. Não. Ele é técnico. Ele vai te ajudar em todos os detalhes. Esse cara, eu nem tenho tatuagem dele. Mas eu sigo ele há muitos anos e percebo isso daí dele. Os meus amigos falam isso dele. Ah, ali me deu um web. É legal ouvir isso, né? É uma briga da vida, né, cara? Sim, eu... Existia isso. Nem eu sabia que existia isso, né? Uma mamãe com pensamento desse. Aí comecei a matutar naquilo e realmente, eu uso jaleco, eu uso uma máscara. Infelizmente, eu tô vendo um mercado muito industrializado. Tão industrializando a tatuagem. É tatuador sem máscara nenhuma, conversando em cima da tatuagem. Saliva é super venenosa, gente. Pelo amor de Deus. Estúdios, alguns espremidos. Aí tem que ter um campo de trabalho. Envolve um monte de coisa, sabe? É bagunça, é pina de lixo. Tem um cara que tá dando um workshop lá, tem 20 em volta. O cara sem máscara, todo mundo em cima respirando. O cara tá atuando com a perna, tem inflamação na coxa desse tamanho, tá? Você tá inflamando uma pele, tá aberto aquilo, né? Então você percebe... Vem pra tinta, você precisa ferir, né? Ele tá tão acelerado que não estão conseguindo nem organizar isso aí. De tão exclusivo que tá o negócio. E ainda que há uns 8, 10 anos atrás, o Partido Verde agiu uma ação contra o Instituto de Tatuagem sobre a falta de assepsia. E com razão. Claro, a gente tem vigilância sanitária também. Tintas que estavam com pigmento de parede envolvido. Tava meio... Por causa dessa febre de fabricantes querendo entrar no mercado. Por isso que é importante, quando você vai tomar uma decisão de fazer uma coisa que... Na sua pele que é eterna, né? Você prestar atenção onde você tá fazendo esses seus exames. Exatamente. Com quem você tá ligando. É. Qual é a história dessa pessoa, né? Qual é a história? A arte dela, por onde passa essa arte, porque realmente é uma questão de saúde pública. Pública. Também, né? Também. E aí, numa dessa daí, começaram a observar que precisava organizar isso. Os sindicatos tatuadores, o Turco Louco, o Deputado Federal, foram pra Brasília, ficaram lá em Brasília discutindo... Pra regulamentar. Um tempão, regulamentaram tudo isso. Tiraram mais de oito marcas do Brasil. Hoje, hoje, no Brasil, nenhum estúdio de tatuagem tá tendo uma agulha de má qualidade, uma tinta de má qualidade. A tinta brasileira tá 100%, sem polímero, coisa de primeira. Não tem motivo mais pra fazer tinta de fora. Na minha perna, eu tenho oito faixas pretas. Antes de eu fazer essas outras faixas que eu queria fazer elas, é um pneu de jipe militar. Antes de eu pensar em pintar isso, eu fiz o teste de oito marcas. Três gringas e cinco brasileiras. Pra mostrar pras pessoas que não tinha motivo mais pegar tinta de fora, ou pegar tinta de fora, ficar envasando em tubo brasileiro, pra enganar a Anvisa. Tavam fazendo isso. Pra envasar, você tem que ter um ar esterilizado. O cara vai lá, respirando em cima, enche o tubo e vai embora. Não é assim. Aí, esse teste que eu fiz, passaram-se seis, oito, dez anos, eu tenho dez anos, você não consegue imaginar o que é gringo, a marca, você não consegue. Por quê? Porque o pigmento é uma base natural, já estudada há milênios. Como eu vou falando de pigmento? Eu ouvi falar uma vez que tem algumas cores de tinta que são prejudiciais. É verdade isso ou não? Ou mito? Depois que a Anvisa passou a inspecionar melhor as tintas, os fabricantes, se alinharam a situação, porque acabaram, nem eles imaginavam que ia ter tanto sucesso. É que nem na pandemia, alguém imaginava que a pandemia ia trazer toda aquela certeza, mas ao mesmo tempo, sucesso nos ronofiços, a turma tá brilhando em casa, abriu um leque aí, né? E a tinta é a mesma coisa. Quando descobriram que muitas marcas poderiam cair fora, podiam se alinhar melhor, não precisava de todo aquele metal. Pra que tudo isso? Entendi. Tem outros componentes que podem entrar e segurar a qualidade dela. É porque a indústria não vai se mexer enquanto ela não for demandada. Exatamente. Ele tá fazendo daquele jeito, tá todo mundo aceitando. Hoje um dos maiores pontos nossos, quando vai colocar tinta, tatuagem, existem tintas que tem maior teor de metal ferroso. O vermelho nosso é o veneno. O vermelho, ele é o 95% das alergias. O preto é carvão, beleza, pode mandar ver, vai acontecer nada. Nunca vi alergia ali de preto. Agora o vermelho, quando eu coloco tinta vermelha, eu falo, ó, cobalto no violeta, no azul, também existe uma leve alergiazinha, mas muito raro. Agora no vermelho eu falo, então eu coloco colorido, já dou uma geral, ó, 10 dias evitando excesso, é, peixe cru, chocolate, gema do ovo e carne de porco. Come um bis e não a caixa do bis, por 10 dias. Soltou a casquinha, o vermelho tá bonitinho e não condicionado. O vermelho tá em grosseirão, tá rolando alergia do vermelho. É sempre quase isso que acontece, quando tem alergia. Faz essa dietinha, a chance diminui 80%, 90%. Pra deixar seu organismo, né, trabalhar, sem muita gordura, sem, né, isso não faz. Exatamente, é. Tem coisas que... Ali tem um tratamento oral com remédio oral, ali simples, infantil, pra você ter uma ideia. Resolve em 2, 3 dias e a tatuagem volta o que era, sabe? Então, aí, muita gente fala assim, é polêmica, é um negócio de tatuagem, é tinta da alergia, não é polêmica. Tudo que é corpo estreia em nosso corpo é real. Isso é uma tinta, né? É real. Vai botar o risco de acontecer alguma coisa. Você sabe que eu já fiz tatuagem, de verdade. Ah, não. Ah, não. Não, sabe o que que é? Ela é amiga dele há 20 anos e descobriu hoje, né? Não, ele me vem com essa no podcast. Descobri hoje. Não, Margot, é de verdade, eu fiz... De mentira. Não, não, não em mim, não em mim. Eu já fiz tatuagem. Ah, eu já fiz uma tatuagem. Não, mas eu já fiz desenho, tatuagem, fake, já fiz um monte. Mas tatuagem de verdade eu já fiz uma. Com as técnicas primárias que o Margot falou. Porque o Lourenço também é artista. O compasso. Ele desenha. Não, na verdade o que acontece... A história é breve, a história é breve. Eu morava num sítio, era criança, tinha a idade de 10, 11 anos. Medo de vocês dois crianças, viu? Não, criança... Escuta. Criança que desenhava. Eu sempre desenhei. Você vai brincar com o amiguinho, volta com três tatuagens. Ai, mãe, eu vou ali no meu amiguinho brincar. Pode ir. Aí o que aconteceu. Tinha uma pessoa lá no sítio onde eu morava que, infelizmente, ele tinha acabado de sair da cadeia. Olha a história. E aí ele descobriu que eu sabia desenhar. Eu só preciso desenhar o papel. Ele descobriu. Aí ele chegou lá em casa. A minha mãe não estava. Ah, sabemos. Chegou lá em casa com uma agulha. Lógico. E uma tinta guache. Ele falou, Lourenço, vem cá, Lourenço. Falei, oi. Eu com medo. Já conheci a índole dele. Pobre, você nem sabe o que ele fez. Já conhecia mais. Não, mas ele tinha feito mesmo. Eu aprontava. Ele roubava casas lá. Era usuário de algumas drogas. É, desse snipe aí. A galera era desse snipe. Lembrando que não era a tatuagem dele que fazia isso. Não, não, não. Era ele que fazia, né? Inclusive... Não, inclusive ele não tinha tatuagem. Foi a primeira dele. Ah, que fofo. Tá vendo, Barbó? Olha, eu tenho alguém pra disputar com o bocadinho aqui. Aí ele falou, olha, eu tenho essa agulha e tenho essa tinta nanquim. Você vai fazer uma tatuagem aqui na minha mão. Era guache, era nanquim. Não, desculpa. Não, guache. Nossa, guache é muita química. Guache, escute. Meu Deus do céu. Você vai fazer uma tatuagem. Eu quero uma estrela aqui na minha mão. Eu falei, mas eu não sei fazer tatuagem. Eu nunca fiz. Sabe, fiz. Ah, você sabe desenhar. Se você sabe desenhar, você sabe fazer. Aí eu falei, como é que faz? Eu pego com agulha e vou desenhando. Não, você vai enfiando assim, ó. Vai fazendo assim, ó. É, assim mesmo. Chama GPM. Aí eu falei, mas moço, vai doer? Aí ele falou, não tenho, não. Aí eu comecei a fazer. Desenhei com caneta. E comecei a cutucar. Pegar na tinta, cutucar assim, ó. E ele não chorava. Ele não chorava. Aí eu assustado, porque ele não sentia a dor. Eu acho que ele sentia a dor, mas ele se controlava. Aí eu terminei. Isso se chama vida adulta. Então você não fez de você, né? Não, aí a gente fica... Você fez de alguém. Não, eu fui induzido a fazer, porque eu fiquei com medo de não fazer. Porque, né, ele me intimidou. Ah, se você tiver a ver nesse podcast, foi essa pessoa... Não faça isso em casa. Hein? Não faça isso em casa, viu? Gente, por favor, isso aqui é só história. É só história passada, viu? Eu não faço mais hoje esse tipo de coisa. Procure o Margot, que é profissional. Ah, com certeza. Fora isso, tem as tatuagens de Noda de Caju também, que eu fazia bastante com os coleguinhas. Você vê que é uma tendência? O que é do Caju? Noda de Caju. Noda? O Caju tem uma Noda. Tem uma Noda. É uma aguinha. Nódia. Lá no Paraná, o nome de tudo é diferente. Eu não sei. Eu tô percebendo. Eu sei que a Noda, Nódia do Caju... Usa isso pra tirar tatuagem, sabe? É. Ah, é? Então, por quê? Porque é corrosivo. Aí você desenha... É um ácido, né? Eu desenhei um monte de gente, nome, iniciais, sabe? Ah, você chegou a praticar. Eu fazia, queimava a pele do povo, né? Na verdade, ele fazia arte, mas é com sentido de arte. De arte. Arte mesmo, sabe? Fazer arte. É. Mas aí ficava... Descascava. Queimava a pele, descascava. Queimava a pele, é. Aí ficava o ar. Principalmente as meninas que queriam gravar o primeiro nome do Love. Do Love. Da paquera. Sorte que apagou, né? Que imagina. É, apaga com o tempo, né? Com o tempo. Usa isso aí pra tirar tatuagem, leite materno. Tá vendo? Leite materno? Você usa sobre a tatuagem, você aplica ele com... Não se você me tatuagem, sobre a tinta. Corpo estranho, ela vai começar a expelir aquele pigmento, entendeu? Nossa. Eu tirei muito... Pingo. Cada pingo na cela, na mulher, é homicídio. Então, o que acontece? Elas cumprem pena. Sai uma pessoa normal de novo na vida. Afim de encarar o mundo. E na profissão, isso pra ela, queima a vida dela. Eles tatuam a pessoa... Elas me procuravam pra me retirar isso daí, é. Aí eu falava, ó, se um leite materno eu consigo, se você me trazer, eu consigo. Jura que você fazia isso? Aí ela tinha amiga, ai minha amiga tá... Tem leite, traz o leite aí que a gente faz. Aí eu mandava tinta lá, saia aquela casca ali, aquilo lá ficava quase imperceptível. Hoje, eu uso tinta cor de pele. Eu faço uma tinta que eu crio lá, porque não existe um padrão de pele, cada um é um tom, né? O cor de pele é a pele de quem você tá lidando, né? Aí eu faço uma cor de pele e faço um... e tampo aquilo. E falo pra ela, ó... Você vai perceber que existe uma coloração diferente aí. Mas aquele pingo preto você não vai ver mais. E aí resolve. Com facilidade. É uma cana, olha. Existe muito isso aí hoje, hein? Você vê, usar a tatuagem como uma marcação, com uma coisa ruim, né? Então, a máfia japonesa, a máfia japonesa, a comunicação deles, muitas vezes, era pela tatuagem. Por isso que eles usavam manguinha até aqui. Enquanto eu morri, o cara dobra a manga. Ah, eu já vi no filme isso. O cara já começa a ver flores. É troféu de boa conduta na máfia. Então, ali o cara já mostra a postura dele dentro da máfia ali. O nível que ele tá. Ali o cara já começa a respeitar. Uma carpa amarela é uma simbologia. Uma carpa descendo é outra. Um samurai lá tal é outro. Então, ele já começa a saber o que aquele cara tá querendo dizer. Existem cidades no Japão até hoje, praias, saunas. Você não pode ter tatuagem. Cidades onde a máfia agiu, o governo lá não tolera. Não aceita. Você não pode frequentar exibindo elas. Tóquio hoje tá explosivo. Eles tão assim, super avançado na área da tatuagem. E uma coisa muito interessante que eu tô vendo lá. Eles não tão fazendo um desenho, uma imagem que gosta, que pega naquilo. Não. Eles tão se decorando mesmo. É aquela parte da indústria da tatuagem que eu falei pra vocês. E ao mesmo tempo, a indústria, entre aspas, cultura milenar lá atrás, chegando os dias de hoje. Eles tão se camuflando. O tubarão, ele não tem aquela parte preta por cima do corpo dele e a parte branca embaixo. A branca, pra quem vê, não consegue enxergar o tubarão, por causa da claridade, né? E por cima, uma camuflagem no oceano. Eles fazem umas pinturas que vêm da cabeça, passa pros braços, parece um sobretudo. Uma roupa que passa tudo em desenhos impressionantes. Tipo um maori, desenhos geométricos, né? Vai formando, formando, vem pras pernas, desce pras costas, pras pernas. Um trabalho impressionante. São trabalhos de 80, 100 horas, 120 horas. Eu tava calculando lá como que eu faria. Teve um lá que eu vi. Eu imaginei umas 120 horas de trabalho ali. Eu falei, gente, isso aqui é fora do normal. O cara deve ter ficado um ano com esse cara trabalhando, fazendo isso aí. E eles tão com essa mania ali, viu? Parece até uns avatar. Sabe aquelas pinturas que os índios faziam? Eles tão fazendo isso hoje. Eu vou ver se quiser que eu quero ver isso. É bem louco o negócio. Margot, a gente finaliza a nossa conversa aqui em frente às câmeras. Continuamos depois, porque tem muita história pra contar. Fechadaço. Te agradeço. Muito obrigado. Pela sua presença. Que papo bacana. Quando precisar, né? Tamo aí. Por você ter aceito participar do nosso Obrigado Viu. Uma honra pra gente. Lourenço. É muita história pra contar. Tá um tatuador que eu nem sabia. Eu tô chocada. É, cada dia vem uma coisa nova. Mas, enfim. Amizade é assim, né? Você vai descobrindo. Passa 20 anos e vem novidade. Ó, hoje tá pra aprender a fazer tatuagem. Até eu falei pra ela ver, eu tô abrindo uma escola de tatuagem aí. Olha aí, fica a dica. Gostei de saber. Boa. Essa escola foi... Eu anunciei ela ontem aí. Eu vou fazer uma preparação esse mês aí. Pra se inscrever, é só entrar na sua rede social, pegar o contato. É, exatamente. Fechou, então. Fala suas redes sociais aqui pra gente. Foi a Margotatu lá. Margotatu. A gente já abriu tudo lá. Instagram. Tá tudo certo. Facinho de achar. Facinho de achar. E aí ele vai ter muita história pra quem quer não só engrenar nesse mundo, até quem não quer entender, porque eu vou fazer muitos vídeos sobre tudo uma conversa que a gente tem e gostam de saber. É o que eu quero mostrar ali pras pessoas, sabe? Desde o perigo, pra quem quer fazer sua primeira tatu, se faz ou não faz, por que que eu vou fazer. É lá que eu vou contar tudo e esclarecer tudo isso um a um, pra ter uma paz quando eu fizer uma tatuagem, eu sei o que vou fazer, eu vou me entregar uma tatuagem. Tenho certeza do que vai fazer. Legal. E não esse perigozinho aí que fica, será que eu vou me arrepender? Será que, sabe? Tirar esse será. Fazer a pessoa, muita gente vai lá fazer uma tatuagem lá, o cara faz um desenho, ele olha, ah, não sei, pronto, breca tudo. Não existe esse, ah, não sei. Aí eu já vou temperando ali, vendo o que ele precisa de dúvida ali, né? A tatuagem tem que chegar, olha, olhar no espelho, fez aquele carboninho, onde vai realizar ela, nossa, é isso, adorei, cara, é essa mesmo. Tem que ser uma realização, né? Tem que ser assim. E é isso que eu quero direcionar a galera. Que bacana. Uma parte positiva na hora de fazer uma tatuagem, chegar ali com medão, né? Pra todo mundo, as pessoas não começarem, não precisarem começar com medo, né? Fazendo o que você fez, né? Tendo que descobrir a duras penas. Mas minha filha, minha filha ia ser cheia de tatuagem, quando eu alinhei ela, passou uns 20 dias, ela falou, pai, você tinha razão, eu não vou mais fazer aquele monte de tatuagem, sabe? Aquele impulso que eu falei, da vontade de fazer, ela te cega o que pode acontecer, né? E eu vou estar ali pra alinhar a galera. Muito bem. E aí sua responsabilidade como tatuador experiente. Muito obrigada. Valeu. A vocês, meu agradecimento por mais este programa. Pra acompanhar o episódio completo, é só acessar as redes sociais aqui do JJ, no Instagram e também no Spotify. Obrigado, viu? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.